Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu voltei com uma receitinha de carne na panela. Só que não é carne comum na panela, é uma costela, gente. Eu amo. Vaca tolada, vocês já devem ter ouvido falar, né? Então vamos comigo? Gente, aqui, olha, eu tenho 1,1kg de costela. Costela bovina, tá? Que eu pedi pra cortá-la no açougue. Ela tá bem carnuda. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar aqui umas 3 colheres de azeite. Mas lembrando que pode ser óleo, pode ser banho, o que vocês quiserem. Eu não temperei a costela, então a gente vai fritar ela um pouquinho aqui, ó. Vamos deixar esse óleo esquentar bem. Óleo quente, aí vamos colocar nossa costela. Nós vamos deixar ela fritar bem aqui. Agora eu vou deixar ela fritar bem. De vez em quando eu vou dando uma mexidinha e vou mostrando pra vocês. Olha, pessoal. Vamos deixar ela fritar bem até ela pegar uma corzinha. Vocês sabem a história da vaca tolada? Eu não sei pesquisar, porque o nome é muito engraçado, né? Então enquanto ela frita eu vou contando pra vocês. Ah, mas lembrando, gente, vai no nosso canal, se inscreve, perde aí em 5 segundinhos. Isso ajuda pra caramba a gente crescer. E se você gostar bastante desse tipo de carne, compartilha com seus amigos. Sai nessa casa, manda foto pra gente. Então, quando ela falando, fiz uma pesquisa no Google, né? Aí eu vi que lá, os fazendeiros, quando eles trocavam as vacas de uma colinda pra outra, às vezes elas se atolavam. Então eles cansavam, porque tínhamos que atolar os animais. Quando eles chegavam, eles estavam com fome, eles faziam assim. Pegavam essa costela, colocavam a mandioca e bastante tempero, pra dar bastante sustância pra eles, porque eles tinham se cansado muito. Daí veio o nome de vaca tolada. Gente, ó, minha cama já tá começando a pegar. Eu demorei aqui uns 10 minutos, vai depender muito do fogo de vocês. Agora, o que eu vou fazer? Gente, tá um cheiro isso. Ai, que delícia. Tá sem tempero, imagina esse temperado. Eu vou tirar e me botar lá pra aquela tigela. Gente, lembrando que no fogão, sabe? Na boca do fogão comum, vai mais rápido. Porque esses fogãozinhos, eles nos filam muito, porque são elétricos. Olha, tirei. Ela soltou uma aguinha com um pouquinho de gordura, que a gente vai usar agora. Olha que cor bonita da nossa carne, gente do céu. Bom, olha, agora eu desliguei um pouquinho, porque tava espirrando pra todo lado. Agora a gente vai começar os temperos. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma cebola. Eu coloquei uma cebola grande picada. Pode ser a roxa, pode ser a branca, o que vocês quiserem. Deixa eu ligar o meu fogo aqui. E vou deixar ela dar uma murchadinha. Vou colocar agora, olha, gente, o nosso alho. Aqui eu tenho 5 dentes de alho, mas tá? 5 dentes de alho, tá? Quanto mais alho e mais gostoso, né? Gente, que cheiro bom. Agora aqui eu vou colocar 2 tomates. Tomate que você tem na geladeira, com permente, com tudo. Conta pra mim, vocês gostam de comida bem coloridinha? Quem me acompanha sabe que eu gosto de comida colorida. Então, daqui a pouco a gente vai entrar com os temperos. Vou colocar aqui a nossa carne de volta. Vou dar mais uma misturada aqui, olha. E agora vamos com nossos temperos. Vamos lá. Eu vou colocar aqui umas 2 colheres de sal. Lembra que eu não coloquei sal, gente. Aqui eu tenho umas 2 colheres de colorau. Aqui eu tenho, olha, páprica picante, cominho e pimenta do reino. Cuidado, hein? Senão o vizinho vai bater na sua porta. Pra saber o que é que você tá fazendo. Agora aqui eu tenho água fervente. Eu vou colocar até cobrir. E não pode faltar, né, gente? Vocês sabem que louro pra mim é tudo, né? Outra coisa que eu vou colocar aqui é um pouquinho de coentro. Mas pode ser salsinha. Eu não sei se vocês gostam de coentro, que ele é um pouquinho mais forte. Então não agrada todo o paladar. Mas aqui, como todo mundo gosta de coentro, eu vou colocar. Então agora aqui, olha. Eu não experimentei o sal ainda. Eu vou deixá-la cozinhar por 30 minutos. E aí a gente abre a panela pra ver como é que tá a nossa carne. Lembrando que depende do fogão de vocês. Tem fogão que é mais rápido, outros não. Eu vou deixar aqui 30 minutos. Porque depois a gente vai entrar com a nossa mandioca, macaxeira e pim. Como vocês chamam aí? Conta pra mim. Vou fechar e já volto. Gente, panela fechada. Começou a fazer o barulhinho da pressão. Conta 30 minutos. Assim que ela estiver pronta, eu mostro pra vocês. Gente, olha. Enquanto a minha carne tá cozinhando lá, olha a minha pia. Apesar que não tem muita louça que eu já tinha lavado. Mas cada vez que eu paro, eu venho aqui e lavo. Enquanto a minha panela tá lá cozinhando, eu já vou deixando a minha pia limpa. Pra você não vira uma bagunça, ó. Viu como que é na hora das gravações? Só pra vocês saberem um pouquinho. Ó, gente. Eu deixei 35 minutos. Mas acho que a carne não tava boa ainda. Eu coloquei mais 5 minutinhos. 40 minutos no total aqui no meu fogão. Mas eu já falei. Vai variar de fogão pra fogão. Vamos ver como que ficou aqui agora. Olha, gente. A carne já tá bem molinha. Se a gente começar a desfiar ela, ó. Ela vai soltar inteirinho, ó. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Agora aqui eu vou colocar a nossa mandioca. Lembrando que a gente vai cozinhar um pouquinho mais. E ó, não sai aí do vídeo. Vamos ver como é que vai ficar. Que eu quero mostrar pra vocês o ponto da nossa carne, da nossa vaca tolada aqui. Olha, eu quando cortei a mandioca, eu tirei aquela película do meio, sabe? Aquele fiozinho amarelo. E eu vou colocar ela aqui agora. Olha, gente. Vou dar uma mexidinha nela. Pra pegar esse gostinho do caldo. Olha esse caldo. Que tudo de bom. Ai, gente. Não vejo a hora disso aqui ficar pronto. Porque eu tô morrendo de fome já. Só de olhar. É muito bom, né, gente? Vamos mexer mais um pouquinho. Agora aqui é outra coisa. Depende muito da mandioca de vocês. Essa mandioca minha, eu tinha na geladeira. Tava até congelada. Mas ela tá bem molinha já. Se você comprar uma mandioca mais velha. Porque a gente não conhece, né? É difícil de conhecer a mandioca. Tem gente que já é só de olhar. Então, assim. Eu vou colocar aqui mais 10 minutos. E vou olhar de novo. Porque eu não quero que ela fique muito mole. Mas eu quero ela bem molinha, tá? A única coisa que eu vou colocar aqui, olha. É só mais um pouquinho de sal. Por causa da mandioca. Porque a carne já tava ótima. E daí eu vou cozinhar e mostro pra vocês. Já volto. Vamos lá? Gente, olha. Eu deixei 10 minutos. Vou abrir agora, ó. Olha isso. Agora eu vou passar pra tigela e a gente já vai experimentar. Vamos ver como que ficou esse prato? Fica aí, hein? Não sai não. Gente, olha que carne maravilhosa. Olha a cara dela, gente do céu. Que delícia. Então, vamos lá. Eu deixei 40 minutos a carne cozinhando. Depois eu coloquei a mandioca. Aí eu falei pra vocês se vocês queriam colocar mais água ou não. Se vocês acharem que a mandioca de vocês tá um pouquinho dura. Coloca mais um pouco de água até cobrir, tá? E joga sal, não vai esquecer. Aí eu deixei mais 15 minutos. E olha que coisa deliciosa, gente. É muito bom isso aqui. Olha, eu vou pegar um pedaço. Olha isso. Olha essa mandioca. Se eu deixasse mais, ela ia esfarelar. Olha, gente. Então, pra vocês verem como ficou. A carne tá despedaçando, olha. Agora é a melhor hora. Vamos lá? Olha essa mandioca. Olha isso. Gente, não tá esfarelando. Tá maravilhosa, olha. Gente, sem palavras. Tá muito bom. Façam que vocês não vão se arrepender. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti